Olha só, olha só pessoal, meu nome é Isabel, sou ex-obreira também da Igreja Universal e eu vim aqui para falar para vocês que realmente eu estou escandalizada com tantas notícias aí que a gente está ouvindo no YouTube e pode ter certeza de uma coisa, tudo que eu ouvi é verdadeiro porque eu sofri lá dentro, eu fiquei lá quase 20 anos, faz 17 anos que eu me converti e desses 17 anos, 16 anos foi de Universal. Essa fogueira santa é a maior farsa da Igreja Universal juntamente com os jejuns aí, esses jejuns absurdos que ele faz, jejum de Daniel, onde ele tira, o Bispo Macedo faz da ordem que a gente não pode assistir realmente nada, não pode saber de mais nada, não pode ter conhecimento de nada, fica completamente fora da mídia, ouvindo, lendo e vendo TV, principalmente obreiros, né? A gente não pode saber de coisa alguma, a gente não pode ter informação nenhuma. Você vai lá e você tem que dar a oferta, dar dízimo e dar oferta a todos eles, eles te obrigam a tu pegar envelope. As pessoas ficavam tão, eram tão oprimidas lá dentro, induzidas a errar, que elas escondiam os envelopes dentro do banheiro. Eu como obreira, depois que o povo ia embora, a gente fazia aquela organização na igreja, eu encontrava envelopes dentro do banheiro, escondido lá na caixa d'água, porque as pessoas eram humilhadas e realmente tinham que pegar aqueles envelopes, porque ele dizia, agora todo mundo pega o envelope, é pra todo mundo pegar. Então era uma coisa assim, ó, não era que você fazia porque você tinha fé, era porque o pastor tava te obrigando a fazer. Então, tudo isso é verdadeiro. As pessoas estão dando depoimento, esses pastores aí que saíram realmente, a maioria deles realmente, a gente já sabia que havia humilhação nas reuniões, eles eram realmente obrigados a acatar tudo que o bispo realmente mandava fazer. Então, eles levavam a gente praticamente à loucura. Eu saía de dentro da minha casa, bem com a minha família, eu voltava, os meus familiares viam que havia alguma coisa errada comigo, mas eles não tinham nem coragem de falar, porque, eu não sei por que motivo, eles não tinham coragem, porque a igreja oprimia mesmo. Então, tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é verdadeiro. Os demônios, as pessoas acabam acreditando porque eles trabalham no psicológico das pessoas. Ele trabalha atuando no psicológico das pessoas. O bispo Macedo e companhia, todos os dias, a gente não ficava com dinheiro pra nada. Nós podíamos atrasar o nosso aluguel, mas eles não podiam deixar de pagar a água, a luz da igreja, os aluguéis da igreja, porque a igreja não podia ficar mal. Agora, nós podíamos ficar devendo na praça, nós podíamos ficar devendo não ter pão na mesa pra gente comer, comia muito mal. Hoje, graças a Deus, eu saí de lá faz um ano e pouco. Eu tenho um bom emprego. Eu não precisei pagar nada pra ir por isso. Eu tenho a certeza do Espírito Santo. Eu tenho uma vida, realmente, eu ando pra cima e pra baixo de Uber, andando pra cima e pra baixo, porque eu tenho condições e é quilômetros longe que eu vou. Eu não preciso, eu tenho dinheiro guardado, muitas das vezes. Por quê? Porque eu tô num lugar, realmente, que realmente é feito, é praticado a palavra de Deus. É ensinado o verdadeiro evangelho. Não se cobra nada pra isso. A gente tem os compromissos, sim, de devolver a nossa fidelidade, mas não tem esses absurdos, esses votos, esses votos de tolo que eles levam a gente a fazer. Eu acho, assim, uma coisa incrível como as pessoas, a gente consegue ficar tanto tempo sendo enganado. Mas é porque a nossa fé é realmente, eles abusam da gente a ponto, eles agem de má fé em cima de pessoas que têm fé. Que têm fé. Gente, eu vou pedir pra vocês, ouçam esses relatos do YouTube, ouçam o que eu tô dizendo. Sai dela, povo meu, diz o Espírito Santo, diz Deus na sua palavra. Sai dela pra não serem cúmplices nos vossos flagelos. Nos flagelos que elas, elas, não é só universal, não. Tem mais, tem mais igrejas aí que estão na mesma, no mesmo patamar da igreja universal. Sai dela, povo meu, para não serem cúmplices nos flagelos. Então, vamos obedecer a palavra. Vamos, não é só nós ficar falando, vamos obedecer. Saiam, os obreiros, tem muita gente legal, muita gente bacana que fez a obra junto comigo. Sai dela, ouve esses relatos, vão pro YouTube, vão confirmar. É bispo, é pastor falando realmente que sofreu lá dentro. E isso é verdadeiro, isso é verdade. Quem sofreu lá dentro sabe. Eles pegavam a gente assim, a gente não levava alma. Eles humilhavam a gente. Aqueles que levavam almas, não sei como é que conseguiam levar tanta gente, porque tinham amigos, porque tinham parentes. Então, eles batalhavam porque eles tinham medo de ser humilhado. Então, eles levavam as pessoas. Agora, a pessoa que não levava era humilhada. Eles tiravam foto da gente, uma vez, tiraram uma foto minha segurando uma pilha. Que aquele era o meu prêmio, porque eu não tinha levado almas. Então, foi uma humilhação. Eu me senti muito humilhada. E já os outros que levaram, levaram dez, sei lá quantas almas, eles deram troféu. Mas que coisa, né? Esse troféu que essas pessoas levaram, dali um tempo, uma das pessoas que ganhou o troféu, veja como é uma maldição, né? A pessoa foi parar na cadeia. É, a pessoa foi parar na cadeia. Eu não sei, se fosse uma bênção, não tinha acontecido. Então, eu agradeço a Deus, até pela humilhação que eu sofri, porque foi mais um motivo de eu sair lá de dentro. Não aceita, não aceita fazer a vontade do homem. Não aceita realmente agradar o homem. Agrade a Deus. Agrade a Deus e sai dela, povo meu. Assim diz o Senhor. E eu não quero mais nem, eu não quero nem, eu não gosto nem de passar na frente dela. Que dirá entrar lá dentro. E nem eu e nem a minha família, ninguém mais pisa o pé lá dentro. Que dirá entrar lá dentro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma